E aí meus amigos de Uruçuí, eu estou aqui na passagem d'água que vai da lagoa para o rio, aqui onde vai ser feita as barracas da prainha estou só mostrando para vocês aí como é que está o andamento do serviço colocar as pedras, agora colocar o cimento com a breta e segunda-feira vão colocar as manilhas para tampar, para liberar a passagem ali para as barracas vou mostrar as manilhas para vocês ali ali estão as manilhas naquele lugar mais fino ali vai ser colocado um cano fino para sair lá no rio um cano fino que eu digo é de uns 200 milímetros, aqueles tubos grosso aí aqui está a nossa moita de bambu aqui, onde era o badunin ali já tem uma barraca já inicializada e ali está nosso maravilhoso rio Parnaíba com o rio Balsa do outro lado eita jornal Cobra Choca que mostra coisa de Uruçuí menino esse Cobra Choca véi é a voz do povo de Uruçuí que ele não é menino, menino vamos lá gente, é o governo novo tempo construindo um novo tempo em Uruçuí Piauí essa passagem d'água aqui tinha mais de 50 anos ninguém nunca teve coragem de fazer isso aqui e agora o doutor Wagner está fazendo